Não é atrapalha Agora foi Ah, garotos, muito bem Então não sei o que aconteceu, mas está certo agora O professor está ouvindo agora? Ele não está ouvindo ninguém, eu acho Eu acho que ele não está ouvindo ainda Então, de novo, creatinina O valor normal é 0,8 a 1,4 miligramas por decilitro Então isso daqui é a taxa de normalidade Então você encontra a creatinina no SAM E também você encontra a urina Você pode até pedir Também para avaliar a urina Quanto de creatinina tem ali Claro que vai ter um valor de padrão normal Se estiver acima daquilo não é normal Significa que está jogando fora demais a creatinina E se tiver pouco Pode ser que o seu organismo está retendo essa creatinina Em vez de jogar para a urina Então são situações que tem que ser avaliadas Mas no caso aqui, nós estamos falando Da creatinina no SAM Quando tudo que a gente falar no SAM Significa o que? A creatinina sérica A creatinina sérica é aquela creatinina Que a gente avalia dentro da corrente sanguínea No sangue mesmo Certo? Então essa é a ideia Ela tem que ser eliminada, portanto, pela urina Beleza Ela é fruto da decomposição da fosfocreatinina no músculo E filtrada no rim Ou seja Pessoas que têm muita atividade física Sabe as pessoas que tomam medicação Fortificantes E aí começa a ficar bombadão Ela vai ter uma massa muscular aumentada E quanto maior a massa muscular de uma pessoa Ela pode ter um pouquinho a mais de creatinina Na sua decomposição fisiológica da musculatura Então você tem que dar um leve desconto Para pessoas que são halterofilistas Ou que dispendem de muito músculo Elas podem ter um pouquinho elevado a creatinina Mas sempre dentro de um critério normal Então assim É aceitável Que você tenha Esse valor de referência Mas tem que ter um contexto Fora isso Se o cara não é halterofilista E está começando a aumentar a creatinina dele Tem que verificar o porquê Tá certo? Para cada Olha que dado importante Para cada duplicação de creatinina Há uma redução na metade da filtração do glomero Lá no rim Vamos entender essa frase Para cada vez que eu dobro Que eu duplico o valor Que deu ali do paciente de creatinina Se ele dobrou o valor ali do aceitável Significa o que? Significa que o paciente está perdendo Metade da capacidade De filtração Então isso acaba sendo um problema Vamos fazer uma conta rápida aqui O valor de referência da creatinina É de 0,8 a 1,4 Vamos dizer que o paciente está A trave seria 1,4 Se estiver acima de 1,4 É excesso de creatinina Vamos dizer que o paciente está apresentando 2,8 de creatinina O que significa? Primeiro Que passou da referência Certo? Segundo Ele não dobrou o valor do limite máximo De 1,4 para 2,2 Significa que esse paciente Pode estar acontecendo uma redução Da filtração glomerular dele A filtração que o rim faz Está caindo pela metade Então é isso que ele quer dizer A cada vez que você dobra o valor Está caindo metade Da capacidade de filtração Do glomérulo Vamos supor que deu 2,4 Então já perdeu metade Passa um tempo Ele dobrou isso Deu 5,6 Ou seja Cada vez que você vai dobrando O valor Está perdendo cada vez A metade da metade Da função renal Da função de filtração Então esse dado da creatinina É extremamente importante Porque você sabe Através dele Se o paciente está enfrentando Um problema inflamatório no rim Ou um problema degenerativo no rim E isso é um big problema Aí vem a pergunta Qual é a importância De eu avaliar o rim Para o cirurgião dentista Que vai mexer com a boca Por que é importante? É importante Alguém está falando Eu não estou ouvindo vocês Eles estão falando Finalmente Ele percebeu 1,2,3 Testando Alguém quer falar alguma coisa? Esta fera aí Vai ter que ser sem o fone Vai ter que ser sem o fone Câmbio Fala aí de novo Alô Agora eu vi Agora eu vi Estava o fone Maravilha Vamos continuar Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o que eu estou falando? Sim Porque dá a impressão Que eu estou falando sozinho Sabe? Dá a impressão Que eu estou falando sozinho Eu estava na pergunta crucial Para que é importante o dentista saber função renal? Por que? Alguém estabilita? Metabolizar o anestésico Ah, você falou uma coisa meio certa Verônica, não é Verônica? Verônica é assim Ela falou que tem a ver, por exemplo Na metabolização do anestésico Lembra o seguinte Ela acertou o anestésico Errou a metabolização Fui eu que falei Ah, você está com voz de Verônica Não, brincadeira Então me diga uma coisa É que a excreção menos índia Onde é que as substâncias químicas são metabolizadas? No fígado É no fígado É exatamente Então as substâncias se metabolizam no fígado São quebradas É filtrado e excretado pelo índio Para depois serem excretadas no? Sim Sim Então, o que tem a ver com anestésico? Vamos supor que você vai dar anestésico lá para tratar um dente Você vai fazer uma anestesia local E a anestesia local Ela vai parar no rim? A excreção O resto do anestésico Sim Vai Porque o anestésico não fica só no local Ele vai ser absorvido pela corrente sanguínea Pela microcirculação Vai cair na corrente sanguínea E vai ser excretado no rim Vai passar também pelo fígado Vai passar pelo rim Ou seja Nosso corpo ele é ligado Ele é uma circulação fechada Vai passar em todos os órgãos praticamente Então Quando você tem o anestésico sendo absorvido Jogado para o rim Para o fígado Para o rim Você tem que saber qual é a consequência disso Num paciente que não está com uma função boa Renal ou hepática Por isso que você está avaliando Qual é a importância de avaliar o rim Para você saber Que desde o anestésico Não é só anestésico não O dentista ele prescreve remédios Antibióticos Antiflamatórios Pode ser esteroidais ou não Analgésicos Pode ser antifúngico Antiviral Tudo remédio que o dentista pode prescrever Vai ser metabolizado no fígado Vai ser excretado no rim E se você lesa uma dessas partes Você bagunça a fisiologia do indivíduo Você entendeu Você traz danos E a gente então tem que estar ciente Como avaliar um paciente Então por isso que essas aulas de bioquímico Que não são muito dadas por aí Vocês estão tendo essa oportunidade De avaliar o paciente Agora na função renal Então você tem que pedir creatinina Para avaliar Se a quantidade de creatinina encontrada no sangue Estiver superior ao limite Já é problema É claro que esses valores podem subir Por exemplo para 5, para 6, para 7 miligramas Que seriam valores muito grandes Muito altos E chega uma hora Qual é o médico que cuida Especialista de rim? É o rinologista? Reumatologista Quem? Reumatologista O reumatologista não Ele cuida de doenças autoimunes E reumatismo Como uma delas É o urologista? É o nefrologista Muito bem Você já viu que você vai sair daqui hoje? Pelo menos Sabendo para quem você encaminha o paciente Não é verdade? O nefrologista é especialista em rim É ele que vai saber Que remédio que ele vai dar O que ele pode não dar para o rim Se ele vai fazer hemodiálise ou não Tá certo? Então ele vai ter lá Os protocolos dele Por exemplo No valor de creatinina Qual é o valor máximo Para começar a falar Que ele vai fazer hemodiálise? Não sei Você conversa com o nefrologista Claro que eu tenho uma ideia Mas é o nefrologista que vai dizer Se o paciente precisa de hemodiálise ou não O que é hemodiálise? É aquela filtração Ou a filtragem do sangue Fora do corpo Fazendo aquela máquina O papel do rim Tá? Purificando Entre aspas Limpando o sangue Filtrando o sangue Tirando toxinas do sangue Vamos supor outra coisa Vamos supor o anestésico que você deu Você excedeu a dose Você deu 4, 7 tubetes Para fazer uma extração simples Ou seja É muita anestesia Para um paciente desse E se ele tiver Com problema renal Creatinina dele vai estar alta Você vai estar diminuindo A capacidade dele Jogar para fora Então vai acabar Retendo no organismo dele Uma substância Que vai ficando Tóxica para ele Então o dentista Pode intoxicar o paciente Seja com remédio Seja com intervenção Cirúrgica Através Com os anestésicos Por isso que a gente tem que saber Os idosos Por exemplo Você acha que ele tem Uma taxa de creatinina Sempre boa Quando ele tiver lá Os 80 anos dele Será que não vai estar começando O rim A entrar em um pouquinho De falência Será que vai estar aumentando Será que a dose de remédio Que eu dou Para uma pessoa De 40 anos É a mesma que eu dou Para 80 anos Será que o fígado Vai metabolizar bem isso Será que o rim Vai excretar bem isso Você está entendendo O drama Que nós estamos aqui É isso Já não chega o drama Da pandemia Nós temos que enfrentar Esses dramas Porque eles são realidades Na odontologia E aí vem Esse dado Não esqueça Se cada duplicação Que você tem no valor De creatinina Você está prejudicando Em 50% A função renal A função de excreção Ou de filtração Perfeito? Certo? Então Excesso de creatinina Dano renal E aí O que pode acontecer Com o rim? Você pode ter doenças Primárias Que dão no próprio rim Que pode prejudicar A função renal Por exemplo Cistos no rim Tem cisto que prejudica Tem cisto que não Ele fica quietinho Paradinho lá E a pessoa morre De outra coisa Agora tem cisto Dependendo de onde ele estiver Ou quantos forem Prejudica a função renal Então são doenças primárias Por que chama primária? Porque ocorre no órgão De estudo principal Doenças que vão dar No próprio rim E secundárias? O que significa isso? São doenças que dão Em outro lugar do organismo Que prejudica o rim Por exemplo Diabetes A longo prazo Em valores altos Não vai prejudicar Não vai prejudicar Os órgãos Inclusive o rim Sim Então seria uma lesão Renal Secundária Por causa do diabetes Que secundariamente Prejudicou o rim Então existem doenças Sistêmicas Que prejudica O órgão principal No caso aqui Da avaliação renal Do próprio rim Por exemplo Hipertensão arterial Ela é uma doença Que prejudica Vários órgãos Inclusive o rim Certo? E por isso que a gente Tem que ver Se o problema do paciente É primário Ou secundário Se o paciente Vier pra você E falar que ele tem Um tumor No rim Já não é um cisto É um tumor Então ele pode prejudicar Se ele pode ser benigno Ele pode ser maligno E os dois Podem prejudicar Né? Então você tem que saber A doença primária dele Se ele tá no rim E se ele falar pra você Não, eu tenho um problema renal Porque eu usei muito tempo Anti-inflamatório Tomei muito anti-inflamatório Durante alguns anos Claro Chegou o momento Que entrou em falência renal Pelo problema Que o anti-inflamatório De uso crônico A longo prazo E doses também altas Podem ocorrer Então seria um problema Secundário Que lesou o rim Por causa de remédios Que o cara tomou A vida inteira E não deveria Né? E é isso Então em termos de creatinina O que é importante Pro dentista saber Esses dados Que estão nesse slide Se você souber isso Já tá de bom tamanho Se você souber interpretar isso Tá de bom tamanho Não é só falar Que tá alto Que tá baixo Você tá entendendo Que isso repercute Na excreção Você tá entendendo Que a cada valor Que dobra Metade ele perde Da função renal Você tá entendendo Todo o contexto Pra uma lesão renal Não é só saber Da creatinina Alto e baixo Você tá entendendo? Você tá fazendo Ó, a gente tá um tempão Aqui nesse slide Explicando as várias Consequências De você ter uma lesão renal E a creatinina Tá alta Tudo bem? Entendeu esse Esse exame bioquímico Da creatinina? Sim, professor Beleza Maravilha Então eu vou passar Pro próximo Professor Oi, querido O Thiago Tá pedindo pra você aceitar ele Ah, acabei de aceitar Às vezes Eu lembro de olhar aqui E vejo Que tá acumulando gente Eu vou liberando Acho que ele é Tá certo Vamos falar agora Do clearance Da creatinina Como é que é? Clearance Clearance É em inglês O que que significa Clearance Da creatinina Agora ele vai saber Qual é a taxa Dessa, entre aspas Limpeza Da creatinina Ou seja Qual é o fluxo Que essa creatinina Tá conseguindo Sair do sangue E ir pra urina Ou seja Tá eficiente Quando a pessoa Tem um bom Clearance Da creatinina Significa que ela Tá conseguindo Tirar do sangue E jogar pra urina Tá É medida Como se fosse Um fluxo Da saída do sangue De creatinina Para a urina Pra virar urina Tá Então definindo aqui É o volume De plasma A partir do qual Uma determinada Substância Pode ser Totalmente Depurada Ou seja Eliminada Na urina Em uma determinada Unidade de tempo Então fluxo É isso É a quantidade De alguma coisa Que vai de um lugar Para o outro Num determinado tempo Então pode ver Que aqui A unidade de medida É ml Por minuto Tá Numa certa Quantidade diária Então isso é a unidade Que você tem aí Dos valores de referência Para os homens Você tem que ter Um clearance De creatinina De 75 a 115 ml Tá Por minuto Você vê que a área Para considerar padrão É a mesma Tá Então o que que vai mudar Se o cara tiver tendo Um clearance Abaixo de 75 Mostra algum comprometimento Também nesse fluxo Da limpeza E da urina Tá Então essa comparação Você vai ter nesse momento Aqui A comparação Da amostra de sangue De creatinina E avaliar Na urina Quanto que saiu dela Ou seja Precisa ser feito Quando você pedir Esse exame Ele vai ter que fazer Exame de sangue Junto com o exame de urina Na mesma momento Tá Pra saber Quanto que tinha no sangue Quanto que está na urina Pra saber o nível De excreção Tá certo Então você vai ter Essa comparação Da amostra sanguínea E da urina Para avaliar A concentração de uréia Então ele vai pegar Um componente Que está na urina Tá Ou pode ser a creatinina Ou pode ser outro componente E vai ver Quanto tempo demora E quanto que sai Da substância Que entra E está no sangue E vira a urina Né Existe um tempo padrão normal Que está aqui Referido aqui abaixo Então é isso que significa Quando você tem Um funcionamento adequado Desse fluxo Está dentro da normalidade Começou A ficar Abaixo do normal Significa que aquele produto Não está chegando Na quantidade E no volume adequado Ali Naquela região Da uréia Da urina Pra formar a urina Então isso Você te dá Mais um reforço Pra você entender Como é que está O quadro renal Do paciente Então pra avaliar o rim O que eu estou usando Creatinina É um exame Clearance Da creatinina É que se você pedir Só o clearance Ele já te dá A creatinina Mais urina Aí eles te dão A taxa de fluxo Tá Então você pode pedir Tanto só a creatinina Quanto só o clearance Da creatinina Seria mais completinho Pedir o clearance Porque ele te dá Os valores Do fluxo real De filtração Que está acontecendo ali Se está abaixo Do normal Ou se está Saúde Desgraçado Olha o espirro Desculpa Desculpa Se protegido Pra não passar Covid A corona É Ducha corona Em relação Ao clearance Tá entendido? Qual que é a diferença Entre só avaliar A creatinina E avaliar o clearance Da creatinina Tá entendido? Maravilha Entendi Professor Ótimo Vamos continuar Passando Olha aqui um laudo Do laboratório Por exemplo Não sei se está conseguindo Enxergar aí Mas ó Clearance da creatinina Ele vai dar O volume de urina Tá vendo aqui? Ele vai te dar A creatinina sérica Que é aquela Que está no sang Vai te dar Quanto encontrou Na urina Você está vendo Que na urina Você tem mais creatinina Do que dentro do sang Porque é normal Você tem que A creatinina Em excesso no sang Faz mal Por isso que ela tem Que está mais fora Do que dentro Aí você tem O clearance Da creatinina Certo? Aí vai dar o que? Ó 157 Por minuto 157 ml Por minuto O 157 ml Por minuto Está dentro Da normalidade? Vamos ver 157 Se for pra criança Tá 130 Tá acima Se for pra mulher Tá um pouco acima E tá acima Ou seja Tá funcionando Até demais O sistema Tá expelindo Urina até demais Agora o grande problema É quando tá retendo isso Tá? Já é quando tem Um valor Menor do que o aceitável Tudo bem? Olha aqui os valores De referência Que ele citou aqui Ó Isso aqui é do laboratório Tá? Masculino De 85 a 125 Tá certo? Então isso aqui Tá um pouquinho Elevado Mas aqui Nesse caso Não há muito problema Ele tá tendo Uma eliminação Muita de creatinina Melhor assim Do que ficar retendo Agora Por que será Que tá alto isso? Porque muitas vezes Lembra que eu falei Do cara bombado? Que ele tem bastante músculo E quem tem mais músculo Também metaboliza mais E vai jogar mais creatinina Na urina Forma mais creatinina Então pode ser Que esse paciente Pratica muito esporte Tem muita massa muscular Ou então Está fazendo Algum tipo de tratamento Ou tipo de doença Vai saber Que queima Que corrói Ou que destrói Músculos Então existem doenças Também Que começam Os valores aqui Ficarem muito mais acima Do que o normal Na urina Porque tá eliminando muito E se o rim Tá funcionando bem Ele tá jogando Tudo isso pra fora Então veja Que tem duas situações Você pode ter creatinina Alta no sangue O que é ruim Mostrando que o rim Não tá conseguindo Tirar do sangue Certo? É uma situação Ou você pode ter Uma outra situação Você tá tendo Uma alta produção De creatinina Caindo no sangue Mas o rim Tá se esforçando Pra tirar tudo Então aparece na urina Um valor muito maior Do que tem no sangue Então você pode ter Uma situação Em que a creatinina No sangue Esteja normal ainda Mais alta Na urina Por quê? Porque o rim Tá funcionando demais É isso que eu falo Que acontece Quando você toma Anti-inflamatório A longo prazo Em altas doses Você tá tendo Que metabolizar Muito remédio Exige muito Do fígado E acaba exigindo Muito do rim O que é exigir muito? Ele começa a tentar Compensar Trabalhando demais Eliminando mais Eliminando mais Chega uma hora Que entra em fadiga Entendeu? Chega uma hora Que o rim Fala Eu tô trabalhando Que nem um louco Aqui Jogando tudo Pra urina Chega uma hora Que ele não vai Aguentar Aí ele pode Entrar em falência Renal Tudo bem? Entenderão? Espero que sim E agora Para finalizar Para finalizar a parte Da renal Vamos falar Da ureia Eu tenho aqui Menos de 10 minutos Para terminar a ureia Por causa do tempo Da reunião A ureia Ela é também Um produto Da decomposição De proteínas Aqui já não é muscular Só Pode ser Qualquer proteína Que você ingeriu Você vai ter ureia No sang E a ureia Ela é tóxica Então ela vai se formar No fígado Pela metabolização Das proteínas E vai ser Filtrada nos rins Beleza? Entendi E ela vai ser Eliminada na urina E no suor Por isso que o suor Tem às vezes Um gosto Meio salgado E o cheiro De suor É um cheiro Meio forte Assim como o cheiro De urina Dependendo De cada pessoa Porque também Tem ureia Na sua composição Principal componente Do metabolismo Proteico Então a ureia É um principal Metabolismo De proteínas Vai ser encontrada No sangue Na urina E na linfa Então na linfa Você também pode ter A ureia Vai servir Para você avaliar A função renal Juntamente com A creatinina Que nós vimos Por quê? Porque ele vai avaliar Agora quanto de ureia Sobrou no sangue E quanto de ureia Está sendo eliminado E aqui vale a mesma regra Você pode acumular Reter ureia No sangue O que é ruim É tóxico E aí você pode ter Lesões pertinentes Por causa disso Então o certo É você ter um limite padrão Para ter no sangue E se tiver acima Uremia Excesso de Acaba tendo um excesso De ureia no sangue E você pode ter Quantidade elevada De ureia Na urina Ou seja O rim está tirando Bastante ureia Do sangue Agora quando o rim Está entrando em falência Além da quantidade de ureia Estar elevada No sangue Vai estar elevada Na urina Não Vai ter menos na urina Por quê? Porque quando o rim Está em falência Ele filtra menos Se ele filtra menos Ele joga menos ureia Para fazer urina Entendeu? Então se você tiver Um rim entrando em falência A quantidade de ureia No sangue Aumenta E a urina Diminui Porque não consegue Mais tirar do sangue O rim já está Não está mais funcionando Adequadamente Agora Num começo De falência renal Ele ainda pode ser Que a ureia Esteja alta no sangue E alta na urina Ou seja Está alta Mas ele está tentando Jogar na urina Bastante também Só que chega uma hora Que essa balança Esse equilíbrio Não acontece E aí acaba acumulando Mais ureia no sangue Do que a ureia na urina Aí significa Que a capacidade De filtração Do seu rim Caiu muito Está certo? Por isso que o cara Com problema renal Vai ter problemas Grandes de saúde Porque ele vai Acumulando Substâncias naturais Como a ureia Você não tomou ureia Ela simplesmente Formou Porque se alimentou De proteína Então você pode Através disso Já se intoxicar Só pela ureia Imagina por outros Componentes Que são formados Que deveriam Ser eliminados Na urina Que o rim Não consegue mais tirar Então você vai ter Vários comprometimentos E essas Essas substâncias Tóxicas Que você vai encontrar No sangue Se elas não forem Eliminadas Começa a falir Tudo Fígado Pâncreas Começa a falir Pulmão Começa a falir Coração Começa Ou seja Falência múltipla De órgãos Por isso que o cara Tem que fazer Hemodiálise Para sair Toda essa toxicidade Que está no sangue Desses componentes Para manter Pelo menos Os órgãos Os outros Ainda funcionando Sem intoxicação Está certo? Em relação A ureia Eu vou dar uma pausa Porque o vídeo Vai acabar daqui Uns 5 minutos Ou Deixa eu ver Se eu Não, vou falar De mais uma outra Entendeu ureia? Sim Sem grandes problemas Beleza? Sem grandes problemas Então Avaliação Do rim Ureia Creatinina E clearance Da creatinina E agora Eu vou falar Uma substância Que você pode pedir A parte Também Genérica Ela não é específica De rim Não é específica De nada Mas mostra Que está tendo Destruição Destruição celular Ou tessidual É a proteína C Reativa Também chamada De PCR Cuidado com Essa sigla PCR Porque esse PCR Também é nome De exame Complementar Para pesquisar Uma partícula De vírus Ou partícula De algum Outro agente Patológico É que aqui PCR Não é nome De exame Seria o que? A proteína C Reativa É a abreviação Do nome Desse exame E ele vai pesquisar O que? Partícula de vírus? Não, nada a ver Aquilo ali é outro PCR Esse daqui é um PCR Que vai mostrar O grau de destruição Das suas células Então o PCR Vai estar aumentado Em processos Inflamatórios Qualquer Inflamação De garganta Inflamação No rim Inflamação De osso Qualquer coisa Processos Infecciosos Agudos Onde está tendo Bastante destruição Celular E processos Neoplásicos Tumores Em especial Os tumores Malignos Você vai ter Um aumento Do PCR Dessa proteína Que ela aparece Quando você tem Destruição celular E isso vai acontecer Já nas primeiras 24 horas Desses processos Ela começou A ter uma infecção Aguda Nas primeiras 24 horas Você consegue pegar Já o PCR Elevado Podem apresentar Valores de 10 a 100 Ah, desculpe Podem apresentar Valores de 10 a 100 Vezes o valor Da referência O valor da referência Seria o PCR Menor do que 0,5 miligramas Por decilímetro Agora você imagina Um cara que já está Com 10 vezes mais Do que isso Já é um problema 100 vezes mais Então pode chegar A valores bem altos Dependendo do grau De acometimento Está certo? Elevado em doenças Autoimune Como febre reumática E outras Por que doença autoimune Eleva o PCR? Porque é uma doença Inflamatória Crônica Toda doença Inflamatória Aqui Pelo que você viu Vai elevar o PCR Acaba tendo Uma autodestruição Dos tecidos Seja ele colágeno Pode ser na pele Pode ser em mucosa Você vai ver Que tem doenças Autoimune de boca Aquela coisa toda Então o PCR Também pode estar elevado Valores altos Também infecções Bacterianas E Baixo em doenças virais Então na bactéria Doenças infecciosas Bacterianas Sobe o PCR Agora o vírus Demora mais Porque ele não vai Ficar destruindo O tecido O vírus Vai invadindo O seu corpo E se multiplicando Claro que depois De um tempo Começa a destruir Se for no caso Do Do covid Pode destruir O pulmão Pode destruir Vaso sanguíneo Aí vai dando Aí vai dando um PCR Elevado Mas já depois De um tempo Não nas primeiras 24 horas Ou nos primeiros Momentos Então vai ser No começo Em vírus Um PCR Vai estar normal Você não vai pedir Então PCR Para pesquisar Vírus Ou para pesquisar Se é uma doença Viral ou não Porque dependendo Até do vírus Se for vírus A gripe Não lesa tecido Não dá necrose De tecido Nada disso Agora se for Uma doença bacteriana Você já pode pedir Para saber o grau De destruição Que está tendo ali Então qual é a indicação Da proteína C reativa Quando você estiver Querendo saber Se tem indícios De infecções Por bactéria Processos Neoplásicos Malignos Processos Infecciosos De uma forma geral E autoimune Que estiver destruindo Tecidos Aí você pede Beleza? Vocês me acompanharam Até aqui? Sim, professor Sim, professor A proteína C reativa Agora vou dar uma pausa E vai parar o sistema E vou falar Da parte de hepática Agora Das enzimas hepáticas Para a gente avaliar Então eu vou sair E vou entrar novamente E aguardo vocês Beleza? Como é que vocês me acham? Como é que vocês entram Na reunião? Pelo cladro A Evelize mandou O link no grupo Não, mas você segue Um link? Alguma coisa? Não Um link? Um link? Como é que você Caia aqui no Zoom? Sim O link Link É o link De onde vocês pegaram o link? No grupo Que a Evelize mandou Porque eu sempre posto Na sala virtual O link E venho pra sala Tá? Então eu vou deixar Já o link lá Tá bom? Na sala virtual Então até daqui a pouco Cinco minutinhos Tchau, tchau Obrigado gente Eu vou só ampliar Esse cartaz Que tá aqui do lado Essa ilustração Pra você ter Mais uma informação Ah, aqui Eu só Corrigi aqui Os valores Da proteína C reativa Eles podem variar De 10 Até mil Vezes O valor Quer dizer Pode estourar Esse índice Dependendo da doença Que você tem Eu tinha colocado De 10 a 100 vezes Na verdade Pode chegar a valores Até mil Por isso que É importante Esse tipo de dado Pra você saber A gravidade De uma doença Inflamatória De uma doença Infecciosa Ou autoimune Ou também Neoplásica E muito bem Então vamos lá Essa ilustração O que ela tá mostrando Pra gente É só um infográfico Pra falar sobre A proteína C reativa Dizendo que ela é Também um exame Ela é produzida Essa substância No fígado E ela vai estar aumentada Nesses processos Que a gente comentou E também Ela está Os cardiologistas Fizeram essa associação De que quando uma pessoa Tá tendo infarto Do miocárdio Infartando Ou tendo AVC Ela também pode estar elevada Porque de certa forma Tá tendo necrose Tessidual do coração Ou tipo de necrose Cerebral Alguma coisa assim Processos também Inflamatórios Tá Então é É esperado que Quando você Se estivesse com sinais Ou sintomas de infarto Ou de AVC Eles durante vários exames Pedem também A proteína C reativa Tá Pra avaliar A parte também Cerebral Coração E tudo mais Tudo bem Então isso é Esperado É indicado Nesses casos Bom E agora vamos falar Um pouquinho de avaliação Agora hepática A avaliação Hepática Vai avaliar As enzimas Que o fígado Produz E as suas Quantidades Dependendo da quantidade Dessas enzimas Você tem comprometimento Hepático Ou não Tá Então primeira Primeira Como é que eu peço Esse exame Eu posso pedir E o laboratório Entender Se eu pedir Função hepática Entre parênteses Enzimas Dois pontos Eu costumo colocar Função hepática Dois pontos Aí eu ponho o nome Abreviado Das enzimas Que é pra ele saber O que eu tô falando E não ter dúvidas Tá A primeira delas É a Lanina Aminotransferase Também conhecida Como ALT Ou TGP TGP É um nome Mais assim Que foi muito Usado Antigamente E ele ainda Hoje é usado Então Eu costumo falar TGP Né Mas você vai ver Que tem outros Nomes aí Na literatura Os laboratórios Podem chamar Por esses nomes Como Alanina Aminotransferase Tá Então é bom Você saber Os dois Tipos de nome Bom O que é essa Alanina Aminotransferase Faz aí Que a gente tem que saber Primeiro que é uma enzima Que ela é metabolizada Aí São enzimas Que metabolizam Proteínas Tá Então quando a gente Fala que o fígado Metaboliza Substâncias Também metaboliza Proteína Então quem são Essas enzimas Que metabolizam Uma delas É a Alanina Aminotransferase Conhecida como TGP Tá Junto com a dosagem Da outra enzima Que vocês vão ver Que é o aspartato Aminotransferase Que é o AST Serve pra avaliação Das lesões Hepatocelulares Ou seja São lesões Que estão ocorrendo Primariamente No fígado Tudo bem? Então você vai ter Uma avaliação Dessa Então O que eu quero dizer Com isso Tenta decorar Do jeito que eu decorei Que fica mais fácil TGP É uma enzima Hepática Onde ela tem Abundância Onde ela é Produzida Então você tem Que tentar Lembrar Que a TGP Ela vai estar Servindo pra avaliação De hepatocelular TGP Hepatocelular P de pato Tá Então São Enzimas Produzidas Diretamente No fígado Que mostram Que o fígado Em si O órgão Está sendo lesado Tá Então você vai ter Um aumento Da TGP Ou seja Da alanina Aminotransferase Então Repetindo Pra quem está Entrando agora TGP É uma enzima Que está dentro Do fígado Metaboliza Proteínas E quando ela Estiver aumentada A TGP Mostra que o próprio Fígado Está sofrendo Lesão Ou seja A lesão primária Está no fígado Por que que está Acontecendo isso? Pode ser por Infecção no fígado Está lesando o fígado Por exemplo Nas hepatites Pode ser viral E hepatite bacteriana Depende As duas vão provocar Lesão no fígado Então se provocar Lesão no tecido Hepático TGP Acaba subindo Lembra que TGP P é de Pato Patologia do fígado Então vai estar Com problema Vai estar elevada Tá Ou pode ser então Hepatite viral Bacteriana Que pode subir o TGP Porque está lesando o fígado Ou pode ser Se o fígado Estiver dando câncer Nele Um hepatocarcinoma Por exemplo Você pode ter aumento Da TGP Tá Então tudo que lesar Células do fígado Os hepatócitos Você pode ter O TGP aumentado Então você tem Os valores de referência Aqui Os homens Até 41 Unidades por litro Mulheres 32 Unidades por litro E assim por diante Então você tem O valor de referência Que vem junto Com o exame Não precisa ficar Decorando isso E mesmo que o laboratório Hoje em dia Não te mande O referência O que nesse caso Para esse tipo de coisa É impossível Ele vai mandar Mesmo que não mande Você é só entrar na internet E botar valor de referência E ele já aparece Tá Então não precisa decorar Esse dado O que eu quero que você saiba É o que fazer com ele Então quando o TGP Tiver aumentado Sugere Lesão hepática No próprio fígado Por que eu estou falando isso? Porque existe a outra enzima Que é o AST Que cita aqui Que aí já Ela pode estar aumentada Tanto nas lesões hepáticas Mas ela pode estar aumentada Em outros órgãos Como por exemplo Cérebro, coração, rim Se eles estiverem com Degeneração e problemas Vai dar uma elevação Nessa outra enzima Que é a AST Tá Então TGP É problemas Diretamente no fígado Pode ser por câncer Pode ser por uso de De álcool Que estraga o seu fígado Pode ser por hepatite Pode ser alcoólica Medicamentosa Pode ser viral Pode ser bacteriana Então você vê Tudo que lesar o fígado É esperado que a TGP Suba de valor Fica acima da referência Esse TGP Ou ALT Aumenta drasticamente Em lesões hepáticas agudas É o que a gente falou agora Como na hepatite viral Ou overdose Por exemplo Por medicamento Existem já muitas comprovações Que o uso prolongado Do paracetamol Durante anos Pode começar A dar lesão hepática Por isso que um paciente Que você já tá achando Que ele tem um problema hepático E ficar prescrevendo Paracetamol Não é legal Até pra pessoas normais A gente fica evitando Ficar dando paracetamol Pra tudo Ou pra qualquer coisa Tá Agora se a pessoa Já vem com relato Na anamnese Que de vez em quando Ela toma Remédio pra dor Só paracetamol Então você dá outro Dá uma dipirona Tá Então só paracetamol Fica meio complicado Porque tem esses relatos aí Dizendo que pode Dar lesão hepática Tudo bem? O que que pode aumentar também O TGP ou LT? Obesidade Por quê? Porque a obesidade Começa a dar gordura no fígado Se dá gordura no fígado O fígado vai começar A ficar com problema Ou seja A lesão ainda tá no fígado TGP aumenta Lembra que qualquer patologia Lembra que fígado Você poderia escrever antigamente Com PH Fígado com PH Então lembra que TGP Tem o P De fígado com PH Pra você lembrar que Tudo que tá alterado no fígado É o TGP Que vai subir Eu sei que Eu decorei assim Por isso que ajuda Outra coisa O que que o TGP Pode ficar também aumentado Maior concentração No fígado Ficou faltando alguma coisa aqui Maior concentração No fígado De qualquer substância Que tá lesando Também pode ter problema Marcador sensível A alteração hepática Então o TGP Ele vira um marcador Sensível A qualquer alteração hepática Por mais discreta que seja O TGP já sobe Por isso que é normal Você encontrar TGP Sempre um pouco acima Do normal Porque qualquer coisinha Uma gordurinha no fígado Ele já dá uma subida Claro que isso não significa Que tá grave Mas se o valor Tiver 10, 20, 50 vezes 100 vezes Maior do que o limite Quanto maior o TGP Mais lesão hepática Você tá tendo Tá? Agora Pequenas variações Ainda são aceitáveis Mesmo porque Ela pode ser momentânea Naquele dia Você abusou De um álcool Naquele dia Aconteceu alguma coisa Ela pode estar Um pouquinho aumentada Mas ela volta A um patamar Aceitável Agora Se você tiver Grandes valores De TGP Pode indicar Grandes prejuízos No seu fígado Tudo bem? Deixa eu só ver Se tá faltando aqui Tem mais quatro pessoas Pra entrar Admitir Pronto É que fica entrando picado Eu me desconcentro Aí complico Acho que agora já foi tudo Então O que eu queria que você soubesse Tá avaliando o fígado Primeira enzima a ser pesquisada É a alanina aminotransferase Ou conhecida como ALT ou TGP Eu aqui Vou ficar falando TGP Pra alanina aminotransferase Porque eu acho mais prático E eu já tô acostumado De vários anos Os médicos E os exames Que a gente pede Acabar sendo Essa sigla TGP TGP significa Transaminase glutâmico-pirúvico É o antigo nome Da alanina aminotransferase Tá? Mas tudo bem Então Primeira coisa Vocês entenderam Esse slide Sobre a alanina Quando é que ela está elevada Quando você tiver Lesão Diretamente hepática No fígado Por que que eu tô frisando isso? Lembra? TGP P De PH De fígado Com PH Por quê? Porque só lesão no fígado Vai fazer a TGP subir É o mais comum Agora Existe a outra enzima Que eu vou falar agora em seguida Que é o AST Essa daí já pode Estar aumentada em outros órgãos Com problemas Tá? Então vamos passar pra ela agora Que é o Aspartato Aminotransferase Você vê que as enzimas hepáticas O sobrenome é Aminotransferase O que muda é o primeiro nome Aspartato E a outra é Alanina Voltando o slide Alanina Aminotransferase E agora Aspartato Aminotransferase Então o pessoal chamava Essa também De AST Ou TGO Aquela era TGP Agora a gente chama Essa de TGO Por que que eu gosto De usar o TGP E TGO TGP Porque me lembra Fígado com PH Tudo que é lesão de fígado PH Eu lembro de TGP Ela tá aumentada Agora TGO Eu lembro de órgãos Outros órgãos O de outros O de órgãos Então agora Ele vai estar O TGO Aumentado Não só agora Com problemas hepáticos Mas com problema Nos outros órgãos Que outros órgãos Que pode ter problema Que pode subir O nível da TGO Por exemplo Avaliações De doenças Musculares Cardíacas Renais E cérebro Então esses outros órgãos Quando você tem Problema renal Problema cerebral Problema cardíaco Pode ser infarto Pode ser qualquer outra coisa E problemas das doenças Que afetam os músculos Você pode ter um aumento Da TGO Então quando é que você tem Aumento da TGO Nesses casos Lembrando que TGO Lembra Lembra de outros Órgãos Além do fígado Tudo bem Então isso quer dizer Já muita coisa Porque se você pegar Um exame E pedir TGO E TGP E o TGP Se tiver só ele Aumentado Você não vai ficar Muito viajando Se ele tá com problema No coração No cérebro No rim Você vai pensar Mais no que Se é TGP No fígado Lembra Fígado com PH Como se fosse Pra você lembrar Então Isso já é uma parte Da interpretação Não é só falar Se tá alto Ou se tá baixo Você tem que saber Falar O que que tá acontecendo Com esse indivíduo Com aquele valor alto Ou não Então se o TGP Da pessoa Tiver alto Pensa em doenças Relacionadas diretamente No fígado Agora se o paciente Tiver com TGO Aumentado Pensa que ele pode Também estar com Outros problemas Em outros órgãos Daí o médico Tem que começar A pesquisar Por exemplo Pode aumentar O TGO Da pessoa No diabetes O diabetes Pode prejudicar Outros órgãos E esses outros órgãos Pode subir O TGO Esteatose hepática Que é gordura No fígado Ah, mas gordura No fígado Não tá só local Só no fígado Sim, mas o TGO Pode aumentar Porque ele também Afeta o fígado E outros órgãos Olha Infarto agudo Do miocárdio Pode afetar O TGO Então você sabia Que hoje O médico Pra saber doença Cardíaca Que se o cara Tá tendo infarto Além das enzimas Cardíacas Que ele pede Eletro E outras coisas Ele vai pedir Proteína C reativa E ele pode pedir TGO também E vai pedir Outros exames Mais de imagem Então Por quê? Porque ele sabe Que se o TGO Tiver aumentado Pode significar Doenças Do coração Tá? Então existe O valor de referência Pra homens Até 40 unidades Por litro E também existe Pra monitoramento Mulheres 35 Sempre A mulher Em geral É um pouquinho Mais baixo Do que o homem Nesses níveis Então o homem Se tiver Com valores De por exemplo 50 60 Unidades Por litro Ele estaria Acima Da referência Só que aí 40 Pra 60 Pra 50 É pouca coisa Tá? Agora se você tiver valores Por exemplo Olha aqui Três vezes mais Do que o limite Da referência Aí significa Que você já pode Estar com lesões Mais importantes Em outros órgãos E aí precisa Ser investigado Quem que vai Investigar? Nós Dentistas Não Porque não Compete a nossa Área de atuação Ninguém vai ficar Fazendo testes De coração Cérebro Rinho Isso aí Vai ser mandado Pro médico Se tiver Com TGO Aumentado Maior que Três vezes Então você tem Essa informação Aqui Pra você Te ajudar A pensar Na conduta Clínica Então valores Acima de Três vezes Você já fala Puxa Esse cara Pode estar Com problema Hepático Mas também Outros órgãos Então será Que eu posso Fazer certos Procedimentos? Será que ele Aguentaria? Esses outros Órgãos Se for diabetes Se for outras Coisas Será que eu Preciso também Avaliar um pouco Quanto que está A glicemia dele? Quanto que está? Porque se você Começar a observar Que está tudo Normal Glicemia Mas não Souver Achar o problema Dele Manda para o médico E para ele Conseguir botar Aquela doença Que está dando Nele Em valores Aceitáveis Para você Intervir Valores Acima de 150 Unidades Por litro Já ocorre O que? Mortes Dos hepatócitos Então já aqui Quando está Um valor Muito alto Já sugere Lesão Hepática Aqui Para sugerir Lesão Hepática Teria que estar Acima de 150 O limite É 40 Então está Maior De 3 Vezes O valor Limite 3 Vezes Da 120 Vamos por 150 Para cima Já sugere Morte de Hepatócitos Já tem Comprometimento Hepático Já no TGP Não precisa Estar valor 3 vezes Mais Para sugerir Lesão Hepática Pode Já ter Lesão Hepática Com valores Menores Acima da Referência Então aqui É só Para lembrar Que se você Estiver Olhando o TGO E ele Estiver 3 vezes Mais Ou acima De 150 Você já Pode ter Indícios De morte Dos Hepatócitos Ou seja Está tendo Necrose No fígado Da pessoa E maior Do que Mil Olha aí A quantidade Maior Do que Mil Unidades Por litro Já sugere Hepatite Medicamentosa Ou seja Já não é mais Uma partezinha Do fígado Que está Necrose Para estar Dando mil É porque O fígado Inteiro Já está Com problema De hepatite O que é Hepatite? Hepatite É uma inflamação Generalizada Do fígado Não é só Num pedacinho Do fígado Então quando tiver Valores muito Acima Desconfiar De hepatites Virais Que são as mais Comuns E também Medicamentosa Tem gente que se intoxica Com medicação Pode ser o paracetamol Que aí vai estar Acima de mil Então essa pessoa Já está Comprometendo A sua função Hepática Está certo? Então assim Você vê que É a primeira vez Eu acho Que você está Ouvindo esses assuntos E isso pode estar Te assustando Num primeiro momento Porque são Nomes novos E outras informações Que você tem que começar Agora a associar Com esse nome novo Da enzima Quando ela está alta O que significa mesmo O que pode estar afetado Quais são os valores Então se você souber O que está nesse slide Que é um único slide Você já está Com condição De avaliar O básico De um paciente Com problema hepático Os anteriores É renal E agora Essa aqui É a segunda enzima Que eu estou te falando Como é que você avalia Tudo bem? E para terminar Esse lado aqui Existe uma terceira enzima Que é A A Gama GT Só que antes De falar dela Eu vou fazer Só uma Para vocês verem Como é que se calcula O risco Desse paciente Baseado agora Nessas duas enzimas Que nós falamos TGO E TGP Vai com calma Presta atenção Relação 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 agora De TGO Para TGP O que significa? Você vai pegar Quanto deu O TGO E vai dividir Pelo TGP Do paciente Por quê? Porque existe Uma referência O TGP Costuma ser um pouco Maior Do que o TGO Isso seria o normal Por exemplo Se você dividir o TGO Pelo TGP Esse valor Tem que ser Menor do que 1 De 1 Para baixo Por quê? Porque o TGP Sempre vai ser Um pouco maior Do que o TGO Então essa relação Quando o denominador É mais alto Que o Que está em cima Você tem o valor Decimal Quebrado Ele só vai ser igual Quando for 1 Para 1 1 dividido por 1 Dá 1 Então o máximo Que deveria chegar É no valor 1 Agora se essa divisão Começar a ficar Muito alta Para o TGO Quanto maior For aqui em cima Maior vai ser Esse número E aí começa A ficar acima de 1 Por exemplo No etilismo Crônico Pessoa que deve Muitos anos A TGO Do paciente A TGO Do paciente Em relação Aqui vai ser o quê? Maior Do que duas vezes O TGP Ou seja Vai ser o dobro De TGO Para TGP Aqui TGO Sobre TGP Vai ser maior Do que 2 Então isso já é Caso de alcoolismo Crônico Que já pode estar Dando cirrose No paciente Tá? A cirrose Sozinha Já dá um valor De 1 Se você tiver Maior que 2 Você está com uma cirrose Mais ainda Com comprometimento Hepático Mais avançado Tá certo? Então quanto maior For essa relação De TGO Dividido Por TGP Quando maior De 2 Ela for Já acontecendo Pior É a situação Do paciente Tá certo? Se for até igual A 1 Já é ruim Porque já mostra Que pode estar tendo Um grau de cirrose Quando os valores Se igualam Por quê? Porque o normal Seria o quê? O TGP Que está embaixo Ser um pouco maior Que o TGO Que estaria em cima Porque aí sempre Daria decimal A referência Agora quando você Iguala os dois Os dois Tem a mesma Mesma quantidade Mostra que não está Mais um pouquinho Maior O TGP Do que o TGO Aí mostra Que você tem Algum problema Tá? Por isso que é importante Você ter um valor Da enzima Depois você ter Outra enzima Quanto que está dando Se estão acima Da referência Depois você só Você faz a divisão De uma pela outra Mas tem que lembrar TGO Fica em cima TGP Fica embaixo Porque se você Inverter essa conta Vai dar alterado Então se o TGO Tiver em cima Do TGP Maior do que dois Já é indício Aí de De problemas Mais sérios E se for até Igual a um Já está tendo Algum comprometimento De cirrose Entendeu? Entenderam essa conta? Que silêncio Meu Deus Entenderam essa conta? Entendeu mesmo? Você entendeu Que não é só Comparar com o valor Estaltos Está bastante Você entendeu Que realmente Tem que pensar Fazer uma continha leve Né? Eu só quero fazer O seguinte Eu quero compartilhar Um caso com você Um caso clínico Só pra você Me falar Uma coisa Eu vou compartilhar Uma tela Deixa eu ver Aguenta a mão Vocês estão Estão metendo Agora Minha imagem Né? Agora Vamos ver Onde está Essa Aqui Aqui Vocês estão Tendo uma tela Escrito assim Exames bioquímicos Solicitados Avaliação hepática Entre parênteses Enzimas hepáticas Ou transaminase Certo ou não? Correto Tá Então é assim Que eu posso pedir Eu falo assim Eu solicito Avaliação hepática Entre parênteses Enzimas hepáticas Ou transaminase Só que eu costumo escrever TGP TGO E a gama GT Que nós vamos ver já já Tá? São as três Os três aqui Pernas Pra você avaliar A função hepática Basicamente Tá? Pra gente já ter uma noção Esse daqui É um caso aqui Real Que eu vou compartilhar Com vocês Esse caso Depois eu vou querer saber A interpretação dele Isso aqui é um pedaço Do caso Que eu vou jogar Pra vocês Na sala virtual E esse paciente Apresentou Como enzimas hepáticas Esses valores O aspartato glutâmico Pirúvico Ou seja A alanina aminotransferase Conhecida como TGP Deu 105 E a TGO dele Deu 650 Primeira coisa Que você deve avaliar O valor de referência 105 de TGP Tá bom pra ele Ou não Não Muito alto Qual que é o normal? Homens até 41 No caso aqui Do laboratório 41 Que ele tá dando Referência Se ele deu acima Já mostra Que tá alguma coisa Errada O que que tá errado? Onde estaria? O que problema Seria esse Que o paciente Pode estar enfrentando? Isso que é interpretar Eu tô fazendo Com vocês Esse exercício Era pra vocês Me responderem depois Mas eu tô adiantando Vai O que que significa O 150 Pra TGP aumentado? Ah é 105 Pra TGP aumentado Lesão no fígado? Maravilha Quem falou? A Bruna Bruna Bruninha Você pegou TGP Lembrou que o P É de fígado Com PH Se é de fígado Com PH A lesão tá onde? No fígado No fígado Então você já imaginou Que pra ela Tá aumentado O paciente pode Tá tendo algum problema Diretamente relacionado Ao fígado Ou seja Tá com algum grau De comprometimento Por outro lado TGO dele Tá com 650 E aí? Ele pode Tá com lesão No fígado Ou em algum Outro órgão Você lembrou Que O Pode significar Outro órgão Outro órgão Então além do fígado Pode estar com algum problema Ele já mostrou Pela TGP Que tá com algum problema O TGO dele Tá com 650 Muito acima De 40 Que é o limite Tá? Então mostra Que ele pode Tá tendo Alguma outro Dano Certo? Dá pra saber Com isso Onde tá O outro órgão Com problema? Não Mas dá pra saber Que pode estar Extra Hepático O problema dele Tá? Então ele pode Tá com problema renal Com algum tipo De lesão renal Ou problema no coração Problema no cérebro Problema no músculo Enfim Aqueles outros fatores Que nós falamos Tudo bem? E aí? Mostrando essa alteração Aí como o senhor falou Sendo em outros órgãos É sempre bom Encaminhar o paciente Ao médico Pra poder descobrir Onde é exatamente Ou não? Sem dúvida Porque Mesmo porque Com esses valores altos Não é a gente Que vai conseguir Abaixar É o médico No caso aqui Se for problema Hepático É o hepatologista Ou o clínico Eles vão resolver O problema do paciente Não é a gente Que vai dar remédio Pra fígado Que aliás São pouquíssimos Que existem E a gente Nem saberia fazer isso Então a gente Encalinha Porque esse valor Se você ficar olhando Pra ele Ele não vai abaixar Sozinho E ele vai só Piorar E se ele tiver Em outros órgãos E você não fizer nada Só ficar com você Fazendo a sua restauração Ou sei lá Suo aumento de coroa clínica Sei lá o que Esse cara vai estar Com um problema Que você poderia ter visto Poderia ter indicado Encaminhado e avisado E ter dado a chance Pra ele tratar E você não Ficou quietinho Viu o resultado alterado E não falou nada Isso é terrível Então esse é um problema Que a gente tem que resolver Agora outra coisa Lembra que eu falei Que além de você Avaliar um E avaliar o outro O que você tem que fazer Com esses dois valores Dividir Quanto que dá Essa divisão aqui Pra mim Aproveita aí Que eu quero ver Se vocês estão Acordados Vai dar quase seis Tem que dividir o que? O TGP pelo TGO Ou TGO pelo TGP? TGO pelo TGP TGO pelo TGP Então você vai pegar 650 Dividir por 105 5,8 6,2 Não é isso? Isso 6,2 Ou seja Quanto que é o normal Dessa relação Tem que ser? 1 Menor que 1 Certo? Tem que ser decimal Não é Tá sendo 6 vírgulas Já passou do decimal Já virou unidade E já tá com Um valor bem acima Do permitido Ou seja Pode ser então Quando tá acima De 2 Lembra? Além de ter problemas Sérios hepáticos Se fosse 1 pra 1 Dando 1 Já seria uma Cirrose hepática acontecendo Mas aqui não Tá dando 6 Então está com alto grau De comprometimento hepático Tá certo? Então isso aqui é só um casinho Que faz parte Que eu vou deixar com vocês Na sala virtual Pra vocês resolverem Tudo bem? E agora estamos quase encerrando Já tava avisando Que eu tenho 5 minutos Eu vou fazer só A última enzima Que é a TG Que é a gama GT Cadê? Peraí lá Screen share aqui Então a relação Que nós vimos nesse caso Estava 6 e pouco Muito mais do que 1 E o 1 já significava o que? Já significava a cirrose Tá? E quando você tem A elevação de ambas Sugere o que também? Finalizando Necrose aguda Do parínquema hepático Ou seja Dos tecidos hepáticos Você já tá tendo Uma necrose aguda Pode ser também Porque as duas Estão aumentadas Doenças musculares Que é o que a gente Falou do TGO Pancreatite aguda Infarto do miocárdio Injúria por radioterapia Tudo que lesar Tecidos e outros órgãos Então você pode ter Aumento aí Da elevação De ambas as enzimas Tá? A outra coisa Que eu ia falar Tá vendo esse meme Aqui? Tá vendo? Sim Sim Eu botei isso daí Porque é tão idiota Mas é pra você lembrar Quem fica em cima Quem fica embaixo TGO ou TGP Lembra que o cara fala Aqui é Esparta Esparta E ele joga o cara Pra baixo Então Lembra que Esparta É com P de Esparta Vai pra baixo Ai meu Deus Não, desculpa Mas foi uma forma Que eu tentei Foi uma forma Que eu tentei Você sei que me perdoa Esparta Aí ele joga pra baixo Então Esparta Joga pra baixo O T de Esparta Entendeu? Então lembra isso Numa prova Que o TGO Fica em cima E o Esparta Vai pra baixo Que é o TG Que é o TG Esparta Tudo bem? Tudo bem E pra finalizar É o Gama GT Essa daqui Já é um pouquinho Mais genérica Tá? Ela é encontrada Gama GT É a Gama Glutamil Transpeptidase Ou Gama GT Tá? GGT É encontrada Nas vias biliares Então quando ela estiver Aumentada Significa que você tem Obstrução biliar Ou no trato Da bilha Até jogar na vesícula Tá? Você pode ter problemas Relacionados com pâncreas E coração também Tá? Então é encontrado Nas vias biliares Essa substância Em caso de obstrução biliar Pode ter problemas Com pâncreas E coração Pode se apresentar Elevada Mesmo quando não existe Lesão no fígado Olha que interessante Seu fígado tá sem lesão Mas ela tá elevada Então isso já Diferencia Da TGO E da TGP Tá? Então quando tem alteração Essa aqui não sofre alteração Há exemplo Da pancreatite Diabetes Infarto do miocardio Insuficiência renal Doença celíaca Após o exercício físico intenso Então você pode ter aumento Nessas situações Tá? Menos o fígado O fígado se tiver um pouco aumentado Essa gama GT Não significa Que você tem lesão hepática Tá? E nem outro órgão Ela pode subir Em decorrência dessas outras alterações Que nós mencionamos O aumento isolado Da gama GT Com níveis de AST e ALT Normais Ou seja Níveis de TGO e TGP Normais Pode ocorrer Pela ingestão de álcool E barbitúricos Pessoa que usa droga Do tipo barbitúricos São os anticonvulsivantes O gardenal Aquela coisa toda Pode elevar isso Essa gama GT Ou mesmo Ingestão só de álcool Sem ainda Ter lesão no fígado Então a gama GT Pode estar elevada Mesmo sem evidências De lesões hepáticas Ela pode também Estar elevada Na obesidade Também Por sobrecarregar Um pouco A função do fígado Mas não lesão No fígado E nem lesão De outro órgão Então moral da história Se você encontrar Um gama GT Alterado Não significa Que você tem Problema no fígado Pode significar O que? Se ele estiver Sozinho Isolado Pode significar Que o paciente Está ingerindo álcool E isso está Forçando um pouco O fígado Forçando Mas não lesando Porque se estiver Lesando o fígado O TGP Vai aumentar E se tivesse Outros órgãos Com problemas Também O TGO Ia estar aumentado Agora se estiver Isolado Só o T O gama GT Sugere O abuso Mais de álcool Barbitúricos Ou alguns outros Remédios Que exigem O metabolismo Também do fígado Tá bom? Então é isso que eu queria Você tem o valor De referência É isso que eu queria Que vocês soubessem Basicamente Existe uma outra Enzima Que também Ajuda Junto com a função Hepática Mas eu vou deixar Para falar dela Quando eu falar De osso Metabolismo ósseo Que é a Fosfatase alcalina A fosfatase alcalina Ela também vai junto Com as enzimas Hepáticas Ela atua um pouco Com elas Mas também vai Regular o metabolismo Do cálcio E aí eu vou falar Mais dela Quando eu falar agora Do cálcio Na próxima Tudo bem? Estão Me acompanharam? Sim Então com isso Eu encerrei hoje PCR Que é A A Enzima Que verifica Se está tendo Destruição Tessidual Falamos Das enzimas Hepáticas E falamos Da Da avaliação Renal Então É bastante Conteúdo Para vocês Ingerirem Agora o seguinte Vai ser trabalho Para a semana Que vem E lá Na sala Virtual Respeitem a data Entregou no dia Seguinte Da data Estipulada Não vou Considerar Depois não Vem brigar Comigo Eu vou Deixar ali Vou dar Praticamente Uma semana Para vocês Fazerem Eu vou jogar Um caso Clínico Eu quero saber De lá Depois eu vou Fazer as perguntas Tipo Interprete o exame Qual exame Você pediria E qual conduta Você faria Com o paciente Mas então Vou deixar Tudo isso Lá na sala Virtual Tudo bem Pessoal Beleza Foi útil Essa aula Para vocês Vocês acham Que Deu para entender Foi Obrigado 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 pelo ânimo Entendemos Entendemos Sem dar Professor Ótimo Então isso Melhor ainda Preservou Então gente Muito obrigado Pela presença De vocês Já vai estar Praticamente Encerrando Aqui E Vou deixar Também Disponível Depois o link Desta videoaula Para vocês Consultarem Tá bom Bora que tem Live do cabaré Hoje Isso Vai lá Obrigado Professor Obrigado gente Tudo de bom Então E até a próxima Semana que vem Tchau Semana que vem Nós vamos falar Do cálcio Metabolismo Tá bom Ficou bom Simone Tá aprovada Tá bom Tchau gente Obrigado Até mais Estão saindo da sala Estou me sentindo Solitário Sozinho Doze participantes Tchau Bruna Tchau Wilker Gabriel Alô Prussa Até mais Tiago Tiago Palumo Tiago Palumo Veio Cadê sua irmã Tiago Minha irmã Deve estar na casa dela Sei Sei Não participa Né Filha Eu tô trabalhando Ó Sei Então tá bom Então tá gente Tudo de bom Tchau Bom Esqueça aí Bom filiado Igualmente Nós trabalhamos Em feriado Ó Turma Firme Turma Fera Até mais Até mais Vamos terminar a aula Com Com som Com uma musiquinha Nem sei que musiquinha Que vai ser Mas é essa aí Deu Que vai ser Tchau, tchau.